Não, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! Batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! Serrada cultural, porra, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! 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 É, é! O bagulho tá doido, aqui, no improvisado. Olha pra tua cara, tu é criado povo arremontado. Então, preste atenção que você quer sequela. O seu pai te bateu e correu lá pra fazer. Correu pra favela aliado. Até porque tu sai no compasso do instrumental. Você quer gastar muito cara de pau, mas quando você nasce, até o teu pai conjuro no hospital... Tua cara mal feita fez a harmonização facial, eu chego na levada então deixa eu te dizer que se foda tu parece arquebiano, bbb. Ativação facial, caralho meu mano, você é muito marciano, tá ligado mano? Tu veio de Marte, tu anima é clichê, você é o cabo com você. Poxa, eu veio de Marte, você é tapanguando, caralho tu tá rimando ou tá falando a língua dos anjos? Então, deixa a atenção, tá embolado que eu chego te matando, moleque, tu é morto. Só que virei um ET quando eu comi a tua prima, eu entrando em chocardela tu sabe o que foi vagina. É um bagulho louco, vai sonhar muita treta, quando eu comi aquela caderno tu para outro pra mim. Mas eu vou rima com os amigos e eu vou rima com os irmãos, tô fazendo um pistola e com um retro sapatão, que porra essa eu não tô pegando a visão, você é mestre, meu parceiro branco não. Foda-se meu mano, não liga pro seu preconceito, tá ligado eu te mirando, você é muito retardado e um panuco, tá ligado mano, pra mim você é tão azul, só que você nem hip hop e você aqui tá puri bop, caralho Maria Gadu, você tá cantando rock? Então, olha como aquilo vai te gastar mano, cê é muito feio, sabe que patô não dá. Mas, ô Jeffinho, foi só dois minutos. Continua. E aí, e aí, ó, sendo que você é fraco, eu já te massacro, me destaco, e agora eu vou ter que falar pra tu, é BBB, dá pra poder perceber, que esse aqui é um Karol com cu, é esse aqui, é o Karol com cu. Vem no sapatinho aqui, eu chego e tronco comigo, bagulho, isso é sério, essa aqui é a disciplina, é Karol com cu, Karol com cu é a sua prima. Tu vacilou na sua decoração, tá ligado meu mano? E tu que dá a decorar no proibido, tá ligado, você é pato, vai pra puta que pariu meu mano? Manda o freestyle e para de decorar nossa porra. Ele vacilou, falou até de decoração, e você tá engajado, falhado a sua dicção, então presta atenção que a Kiko é cuzão, que é, fala da minha prima e ela botou o teu putão. Ah, o cu na minha prima dá pra poder perceber, tu sabe que agora eu vou te responder. Não adianta tu que eu recorrer, é você com um funelo e ela contou em você. Na verdade, nada disso meu mano, que a rima de esbanca geral sabe que tu faz ponto de traveco na covanca. Tá pegando a covanca, tá pegando a covanca, tá pegando a covanca, tá pegando a covanca, tá pegando a covanca. Primeira batalha ganhou de muito barulho. Eu quero saber, barulho para quem gostou mais da rima do GC e do Charlie Duarte? Barulho para quem gostou mais da rima do STREET e do MPH? Jensen e Charlie Duarte?